Música Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox E hoje galera eu quero falar um pouquinho sobre boas notícias Como sempre a gente traz aqui no canal 100% Xbox para vocês E se você curte vídeos com esse formato, por gentileza Não se esqueça de se inscrever no canal E também de clicar no like aí Isso ajuda bastante, tá? Na divulgação do conteúdo também, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que sempre deixam o like Obrigado a você também que já se inscreveu no canal E vamos para as notícias Hoje eu vou trazer três notícias desse vídeo, tá galera? E mais tarde tem mais vídeo com notícias bem legais Para vocês também, tá bom? Bom, para começar nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos aí Que deixarão o Xbox Game Pass agora em fevereiro Inclusive Final Fantasy XV Royale Edition Galera, essas notícias aqui são do site Windows Club, né? Eu tenho pegado bastante notícias lá Eu tenho achado algumas informações interessantes Para compartilhar com vocês Então quero dar o crédito aí a esse site Que no vídeo de hoje está trazendo todo o conteúdo de notícia aqui para o canal, beleza? Então bora lá falar um pouquinho sobre os jogos que deixarão A Microsoft atualizou aí a lista de jogos que deixarão o Game Pass em fevereiro de 2021 O que inclui aí Final Fantasy XV, Royale Edition e outros E quais são esses outros que estão saindo aí, pessoal? Estão aqui, ó Esses são os jogos que estão saindo Jogos que deixam o Game Pass em fevereiro são Final Fantasy XV do Xbox One O Final Fantasy XV também do PC, né? Windows Edition O Gris do PC O Fishing Scene World, né? Que é aquele simulador de pesca, né? No PC e no Xbox One está saindo E o Indivisible que está saindo também do PC e do Xbox One E o Seasalt que está saindo também do PC e do Xbox One, certo? Então aí bastante jogo deixando o mês aí de fevereiro o catálogo do Game Pass, tá? A lista está aqui, ó Eles mostrando que foi anunciado aí que ia sair, né? E daqui a grande perda para mim para o catálogo é o Final Fantasy XV Real Edition, né? Que é um jogo espetacular, tá, galera? É um dos melhores jogos de RPGs que eu já joguei, tá? Achei bastante divertido Achei um jogo muito completo E é um jogo que você fica ali 100, 200 horas E nem percebe que jogou tanto, né? Tão gostoso que é jogar e fazer todas as quests Ainda tenho coisas para terminar lá Eu tenho as DLCs para terminar Algumas coisinhas post-game Que o game é tão incrível Que você faz uma porrada de coisa nas missões secundárias, né? E ainda tem coisa para fazer depois que zera o jogo É incrível, mano O jogo é bem legal mesmo Recomendo aí Quem quiser, né? Tentar pelo menos jogar um pouco aí antes que saia do catálogo A data para sair, ó Inclusive a DLC Ardyn, ó Eu esqueci de falar A DLC... O episódio de Ardyn Que é uma DLC sobre a história do vilão do jogo Bem interessante Joguei também Também vai sair E a data para sair está aqui, ó Todos esses jogos serão removidos dia 1º de fevereiro Lembrando que dia 2 de fevereiro é meu aniversário, molecada Pois é E dia 1º aí A Microsoft está tirando esse presente da loja Embora eu já tenha ele em mídia física Então eu estou tranquilo, né? O Final Fantasy não me vai fazer falta Porque eu já tenho tudo do Final Fantasy Inclusive todas as DLCs, né, galera? Essa aqui então é a primeira notícia desse vídeo A segunda notícia que eu quero trazer para vocês também Que é uma notícia bastante interessante É sobre a chegada de Control no PC, né? Através do Xbox Game Pass essa semana Então está chegando aí O Control, para quem não sabe, já entrou, né? No Xbox One A versão do Xbox One já está no catálogo do Xbox Game Pass Muita gente questionou lá atrás Quando o Phil Spencer falou Control vai chegar no Game Pass Muita gente riu Quando a empresa, a produtora Remedy Foi lá e falou que não Desmentiu o Phil Spencer, né? Mas aí aguardaram Ficaram pé da vida Porque anunciaram antes da hora, né? O Phil Spencer anunciou antes da hora Aguardaram Cancelaram ali de início Mas não teve jeito Chegou o Control aí No Xbox Game Pass E agora vai chegar também Para o Xbox Game Pass Do PC Esta semana Ainda, tá bom, galera? Deixa eu ver se eu acho a data aqui para vocês Estará disponível Dia 21 de janeiro De 2021 Aí para a galera poder jogar Beleza? É só colocar aí Instalar no seu PC E se divertir também com o Control Através do Game Pass Para fechar as notícias de hoje Galera Deste vídeo Lembrando que vamos ter mais notícias mais tarde Tem uma aqui que eu achei bem curiosa Não é oficial Nem nada Mas é bem divertida Da gente comentar aqui Que é essa, ó O usuário mostra Como seria o portátil Xbox Series Z Né? É... E que concorreria aí Com o Nintendo Switch Né? Seria aí um portátil do Xbox E ele mostra, caras Eu vou até colocar o vídeo Para vocês verem Né? Que eu achei bastante interessante O trabalho que o rapaz fez aqui É imagem Se eu não estou enganado Do TikTok Deixa eu clicar aqui Para a gente ver, ó Aqui está, ó, pessoal Aí está, ó Você clica ali no meio Abre aí o aparelho, ó Clica E aí Ó lá Olha que da hora Já entra ali no Game Pass Já entra ali no catálogo da loja Já entra Já joga até o Among Us Que nem chegou, né? Nem chegou no Xbox ainda O Among Us, né? Se eu não me engano Não chegou ainda O Xbox Series Z Olha lá Ele tem lá o acesso aos jogos Olha que legal Seria bacana, né? Se fosse de verdade isso daí Mas é claro que isso aqui É uma montagem que o cara fez aí Né? Uma brincadeira Com esse rumor, né? Sobre o Xbox Series Z O que você acha de um portátil? É bom que abriu aqui a discussão O que vocês acham de um Xbox portátil? É uma boa ideia, né? Será que seria uma ótima concorrência aí para o Nintendo Switch? Lembrando que a gente já tem um X-Cloud, né? Que já dá para você jogar aí os jogos pelo celular Então não sei se faria muito sentido, né? Mas aí no caso seria via streaming Se você tem ali um console portátil Você já pode ali instalar os jogos direto no aparelho, né? Mas convenhamos também Os jogos são pesados Imagina o tamanho da memória que ia ter Que ter esse aparelho, né? Vocês acreditam que isso seria possível Fazer um portátil? E seria legal ter um portátil do Xbox? Deixe sua opinião aí Ela é importante aqui para o canal 100% Xbox, beleza? Galera, esse é o vídeo então Com essas notícias Mais tarde tem mais Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu até o final Um grande abraço a todos vocês Valeu e falou!